e olha que bonitinho de dormir cima da partinha dele e aí eu acho que grandalhão e olha eu tô atrapalhando ele dormir dormindo em cima da partinha e a outra partinha do lado e eu assistindo o jornal das estrelas e jogando furicel que programão hein e o nosso cachorrão dormindo